Em 29, processo 48.548.2014.80 Declaração de utilidade pública para fingir instituição de servidão administrativa em favor da São Pedro Transmissora de Energia S.A. Das áreas de terra necessárias a passagem da LT 230KV de UES 2, Bom Jesus 2 e Bom Jesus 2, Eliseu Martins, localizados no estado do Piauí. Diretor de autor, doutor André Peptoni. Senhoras e diretores, trata-se de um processo de DUP, é um processo característico de estar no bloco e só não está por conta do prazo de inscrição e da importância da deliberação do tema hoje para viabilizar os empreendimentos da São Pedro Transmissora. Então, e não havendo objeção, vou fazer um resumo. O agente pediu em 18 de julho, declaração de utilidade pública para fingir servidão de áreas, áreas essas necessárias a implantação de uma linha de transmissão em 230KV, e da linha de transmissão em 30KV, Gibués, Bom Jesus 2 e da linha de transmissão Bom Jesus 2, Eliseu, todas localizadas no estado do Piauí, perpassando áreas em diversos municípios no estado do Piauí. E a área técnica fez a análise de acordo com a resolução e atesta que o pleito está em conformidade com todos os requisitos da resolução normativa 560 de 2013. Essa análise foi feita pela SCT, que exarou, procurando aqui o número da nota técnica, que fez por meio de nota técnica e atestou a conformidade do pleito aos critérios da resolução normativa 560 de 2013. Então, assim, a partir de tais argumentos, e o que consta do processo 48.500.0040.18.2014.2080, voto pela aprovação de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, em favor da São Pedro, que declara de utilidade pública para servidão administrativa às áreas de terras com largura de 40 metros, e extensão de 153 km e 142 km, respectivamente, necessária a passagem da linha de transmissão 230KV Gilbues, Bom Jesus da Lapa 2 e Bom Jesus da Lapa 2, Eliseu, perpassando os municípios no estado do Piauí. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a diretoria decidiu por conceder a dupla São Pedro, transmissora de NRG, nos termos do voto do relator. Próximo item.